Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo aqui com vocês, um vídeo muito brabo, que no caso vai ser aí do canal Os Caçadores de Lenda Elite. Nesse vídeo a gente vai estar reagindo aqui com vocês, o fazendeiro está atrás da gente, Caçadores de Lendas. Vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês, então eu espero que vocês gostem bastante. Assista até o final em detalhes para não perder nada. Lembrando, é um vídeo aí de dois meses atrás, tem mais de um milhão e cem mil visualizações aí no momento e mais de 52 mil likes até o momento aqui nesse vídeo, tá? Então vamos assistir até o final tudo em detalhes certinho aqui com vocês. Lembra de você deixar seu comentário aqui embaixo que é muito importante, tá? Não esqueça e bora começar sem nenhuma enrolação. Vídeo já está aberto aqui no computador, então bora, dá o play. Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o Bruno Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. E galera... Calma aí, calma aí. Ele falou Bruno Garcia. Aí eu lembrei lá do Bruno Garcia que faz os conteúdos de caminhão. Olha só. Ah, calma aí. Deixa eu botar. Ó, Bruno Garcia. De terror no meu canal do YouTube. E galera, já que o Renato Garcia não está postando lendas no canal dele, a gente vai postar. Hoje, estou com os Caçadores de Lenda Elite aqui. Deixa eu ver os mais bravos, mano. O Renato, já que ele fica de férias... Exatamente. De férias. E nós estamos aqui trabalhando. Galera, é o seguinte, hoje estou aqui com o Boto, estou aqui com o nosso participante especial, o Thiago Furacão. É nóis. E também com o parceiro dele, tá ligado? E seguinte, rapaziada, todo mundo está cobrando lenda no canal do Renato. Faz mais de um mês que não tem lenda, mais de um, dois meses. O meu colete já não está servindo mais direito. Então, o Renato foi para os Estados Unidos e ele não está gravando mais esse canal. É verdade, o pessoal está achapando. O que você acha disso, Botô? Mano, eu acho que a gente está fazendo a coisa certa. Eu acho que os inscritos vão apoiar, porque eles querem muito lenda. Estão com sede. Sim. E nós estamos com sede de vir. Galera, é o seguinte, eu e o Boto somos elite. A gente ainda não poderia vir em lendas à noite. Porém, como faz muito tempo que não tem uma lenda no canal... Mas viemos. A gente veio mesmo, tá ligado? Todo mundo ficava falando, comentando, cadê lenda, cadê lenda, cadê lenda. Então, a gente trouxe lenda, tá ligado? Só que a galera tem que ajudar a nós, depois que ele vem. Mano, por favor, deixa o like aqui e comenta aqui para o Renato não brigar com nós. Porque nós gravamos uma lenda para vocês. E hoje a gente está na lenda do fazendeiro da Laripa. Lenda brava, hein? Lenda brava, Tiagão. Mano, essa é uma lenda que o Tiago apresentou para a gente há um tempo atrás. Inclusive, a gente falou, Tiago, volta lá na lenda. Se acontecer alguma coisa, você nos chama. E, mano, o que aconteceu? Aconteceu, cara. A gente veio aqui para fazer uma investigação. Eu, o Hélito e a Thaís. E apareceu um cara do nada, cara, armado. Armado? Armado, cara. O cara estava pistola demais. Ixi. Não queria nem saber. Doideira. Mas chegou a atacar, bater em você. E eu tive que ficar trancado dentro do quarto. Ele querendo derrubar, falando que ia matar, tirar. O cara é bravo. Mas não é o dono da terra? Alguma coisa que não chegou? Na hora que a gente chegou, tinha passado um carro. Aí ele foi e voltou duas vezes. Aí depois, na hora que a gente estava lá dentro, apareceu esse cara do nada. Eu não sei se era do carro. Você até tentou conversar com ele, né? Ele não conversou, não falou nada. Cara, por que a gente veio? Não, mano. Não. Tô com o C. Tô com o C, ó, Boto. Não, não, não. Vocês falaram que eu podia contar com vocês. Você pode contar com nós, né? Pode contar com nós, rapaziada. Pra quem não sabe um pouco da lenda... Boto não queria estar ali, não, tá? Ele tinha uma mulher. E ele basicamente traiu a mulher dele. Porém, a outra mulher que ele traiu era casada. Ele tinha bastante amante. E ele pegou e foi pra cidade, arrumou um amante. Só que essa amante, ela tinha um namorado, ela tinha um companheiro. E ele descobriu e veio até a casa no dia de noite e fuzilou ele. Tem até umas marcas de tiro na parede. Então, enfim, rapaziada. Vamos entrar na lenda. Vamos dar uma rápida. Lenda pesada, tá? Vamos ver se esse cara tem nessa casa mesmo. E se tiver, pode contar com nós, Thiagão. Que o bagulho vai ser louco, rapaziada. Mas não corre, o pau canta. É, isso aí. É agora que começa, tá? Então, rapaziada, bora. Essa é a casa do fazendeiro. Thiagão, pega a frente aí. Thiagão, e ó, essa porta, quando eu sair, ficou aberta, cara. Tá fechada agora? Tá fechada. Vamos lá, vamos lá. Essa casa é sinistra, tá? É uma casa que não é muito pequena, é meio grande. Hoje, então, tem que olhar tudo. Boa, boa. Ó. Tinha uma cômoda aqui, ó. É, eu já lembro. Tinha uma cômoda aqui. Da última vez que eu vim, tinha aqui ainda. Eu lembro mesmo. Tá. Vamos pra cá. Ó, a cômoda aqui, mano. Thiago. Ó a cômoda aqui. Ó, a cômoda aqui, cara. E uma TV em cima. Não, cara. Sério? Oxi. Não tinha TV aqui, não. Não tinha TV. Não tinha, não. Mas, que dia você veio? Não foi você, não? Não, não foi, não. Mano, gente, velho. Eu não tava nem o sofá arrumado. Que estranho. Faz dois dias que eu vim aqui, cara. Três dias. Tá até com um tomate, com um fio, ó. Caramba. Gavetas, tudo vazia. Mano, que estranho. Sofá aí, ó. Não tem nada. Nada. Fechei o sol. Mas não tava aqui. Não, mas eu vim aqui, ó. Que estranho. Tem alguém aí, mano. Tem alguém na casa. Padrão, mas não tem energia aqui, velho. Eles têm que averiguar a casa inteira, tá? Antes deles ficarem falando aí, ó. Tá ligado? Não tem energia, mano. Olha os quartos. Olha o restante. Pessoal, mas ia muito barulho na parte do fogo. Eu subi lá em cima e não tinha nada lá. Sério? Muito barulho. Mano, e esse era um quarto? Olha o chapéu ali em cima. Não sei se vocês repararam, galera. Olha aqui em cima. Um chapéu bem nessa parte de cima. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Mano, e esse era um quarto? Aqui, ó. Aqui, na hora que ele entrou, já apareceu. Olha esse chapéu aqui, que é muito estranho. Tipo, imagine só. Parece que não tava nos outros vídeos, tipo, esse chapéu aqui nessa parte. Sei lá, muito estranho, tá? Eu reparei isso agora. Tá um pouco revirado, parece, né? Não sei. Porque tem brinquedo, tem esbarf, tem uns bagulho e tudo aqui. Tá ligado? Peraí, peraí, peraí. O chapéu sumiu. Na hora que eles entraram, o chapéu tava aqui, ó. Na hora que eles entraram, olha aqui, ó. O chapéu tá aparecendo aqui, ó. Ó, bem nítido. O chapéu. Aí, logo depois, aqui, ó. Vai aparecer ali, esse buraco, e não vai tá mais o chapéu. Olha só que estranho. Tipo, sumiu, sumiu, literalmente sumiu do nada. Mano, que estranho. Não sei. Ó, o boto já mexeu tudo, já. Uma coisa que eu acho muito estranho, cara, é aquele buraco, né, cara? Já revirou tudo ali, o boto. Ele dá pro outro lado lá, então... Tipo, eu achei que era um sótão, mas não é. Ele me trancou aqui dentro, cara. Você ficou preso aqui nesse quarto. E ele tá ali em frente que eu mataiou. Caralho. Tô falando pra você, cara. Você é porrinho. Oxi. Barulho? Tô aqui na casa. Tô aqui na casa, tô aqui na casa, tô aqui na casa. Calma, calma. Ó, ó. Ó, escutou? Víde lá, ó. Será que é do outro cômodo lá? Do cômodo secreto lá? Do cômodo secreto? Muito estranho. Mano, eu vi alguma coisa passar naquela janela. Bora, do cômodo secreto? Bora. Tô escutando o passo. É? Tem alguma coisa que você vai rodar a casa, né? Ela tá rodeando a casa. Tá rodeando. Sem acesso. Tá tendo muito barulho. Tá voltando. É o cara. Acho que alguma coisa entrou na casa. É ele, cara. É alguém? Acho que é o fazendeiro, tá? Tá. Entrou. Entrou. Ele tá entrando. Aí dentro, tá aí dentro. Cuidado, se esconde. Ou vaza já. Entra, 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 entra. Será, mano? Será, mano? Mas se não for pra não levar a frente com ele. Como é que eles vão ficar aqui? Ele tem arma de verdade? Ele tem arma de verdade? Ele tava armado. Ele tava armado, não é que ia atirar. Ó, escuta. Já tá aí dentro, tá? Cadê a boca de dragão? A boca de dragão tá no carro. Puta que... Aí, ferrou. Não, calma. Vamos... Vamos sair. Se a gente encontrar ele, a gente conversa. Será que isso aí vai dar bom que o Bruno falou? E se ele tiver armado, dá um tiro? Mas um vai pra cima, os outros correm ou o que foi pra cima? Ô. Ô. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem, tem gente. Ó o barulho. Ó. Mano, com essas lanternas aqui, com esse buraco ali na parede, ele já viu, com certeza. Não bate, né? Tô falando. Ele gatilou. Tem alguém aí? Provo, um azar provo. Ele saiu. Ele saiu. Calma. Mano. Se a gente for aqui na porta. Um. Dois. Três. E... Eles deram a costa pra cá, mano. Ali, ó. Eles não viram. Tá na janela, mano. Olha aqui, ó. Tava na janela e eles não viram, ó. 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 Aqui, ó. Literalmente aqui na janela. E ele, tipo, apontou a arma e ele não viu, literalmente, ó. 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 Tipo, ele mirou no sofá e não viu na janela. Ninguém viu. Ninguém viu. Corre, 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 corre. Corre, ó. Então é isso, né, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse react que a gente fez aqui com vocês. Basicamente, tava ali o Boto BC, o Bruno Barreto e também o pessoal ali do Thiago Furacão. É, que é outro canal também no YouTube dessas casas abandonadas e tudo mais. Eles foram ali na lenda do fazendeiro e deram um de cara com o fazendeiro. Tipo, eles não viram, mas teve dois momentos muito estranhos ali durante o vídeo que foi aonde eu mostrei pra vocês. Um pouquinho antes, eles mostrou ali, tipo, eles tavam entrando no quarto e eu vi um chapéu lá naquele buraco onde provavelmente era um ar-condicionado antigamente, né. E logo depois o chapéu sumiu daquele local que tava ali. E logo depois teve barulho, alguém entrou ali na casa, que provavelmente é o fazendeiro. Na hora que eles tiveram que sair correndo, o fazendeiro tava na janela e ninguém viu. Tipo, eles só saíram correndo e não viram o fazendeiro ali na janela, tá. Então muito estranho, muito perigoso mesmo, né, tipo, esse local. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né. Muito obrigado também se você assistiu até aqui e até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho